Ai, 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 ai Já que não quer sentir dor, você vai ter que colaborar Já que não quer sentir dor, você vai ter que colaborar Eu vou cuspir para o machucar Cuspir para o machucar Eu vou cuspir para o machucar Cuspir para o machucar Eu vou cuspir para o machucar Cuspir para o machucar Eu vou cuspir para o machucar Eu vou cuspir para o machucar Eu vou cuspir para o machucar Cuspir para o machucar Cuspir para o machucar Cuspir para o machucar Eu vou cuspir para o machucar Eu vou cuspir para o machucar Eu vou cuspir para o machucar